Olá meninas, tudo bem? Estou aqui de volta hoje porque eu quero mostrar os meus melhores de 2009. Às vezes não é especificamente um produto ou uma marca, mas são coisas que eu descobri esse ano e que eu me apaixonei, algumas coisas já existiam, outras foram lançadas esse ano e que eu adorei e que eu pretendo continuar usando. A primeira descoberta foram os blogs de maquiagem que eu não conhecia e hoje eu tenho o meu e estou muito satisfeita, muito contente com ele e o Youtube que eu também não conhecia e que foi uma descoberta gigantesca na minha vida e eu fiquei muito contente. E agora com relação às makes e essas coisas, eu acho que a primeira coisa assim que eu vi, fiquei louca quando eu vi, foram os pincéis de maquiagem. Eu sabia que existia, mas eu nunca tinha. Pra mim pincel era pincel, sei lá. O pouco que eu fazia, eu fazia com o aplicador que vinha na embalagem mesmo e tudo bem. E aí eu descobri, e aí eu acabei fazendo uma coleçãozinha, que aqui não está tudo, mas tem uma parte do que eu tenho que está aqui, mas nem vou mostrar direito. E assim, dos pincéis, o que eu mais amei foi o Duo Fiber. Esse é um que eu nunca tinha visto, que eu não sabia da existência desse pincel. E o primeiro que eu comprei foi da Costal Sense, esse e o preto. Depois eu comprei esse da Sigma. E comprei mais um, mais dois que estão aqui. E gente, é maravilhoso esse pincel. Eu uso ele especialmente pra aplicar base, mas o blush muito pigmentado, usar com ele é ótimo. Quando você quer uma aplicação mais suave de pó, com ele é ótimo. De iluminador, esse pincel, gente, é maravilhoso. Eu amo ele, tá? Aí outra coisa que eu fui atrás, que eu não usava, era base. E a primeira base que eu me identifiquei, que é mais usado esse ano, é a Dream Matte Mousse, da Maybelline. Essa aqui já tá até acabando, eu já comprei outra. Pra mim é a melhor cobertura, que melhor cobre. Disfarça um pouco as minhas sardas, eu tenho muita sarda. E ela cobre bem, eu não me sinto com um rosto mascarado com ela. E eu aplico ela com Duo Fiber, então foi o que eu mais usou esse ano. E depois eu queria uma coisa mais prática, é essa daqui da VON. E ela é um bastão, é mousse também, mas ela tem uma textura completamente diferente daquela. A minha cor, a Matte Mousse, a minha cor é a natural beige. E essa daqui é a minha suave, deu super certo. Eu tô usando, desde que comprei, aquela na minha bolsa, que eu uso muito, 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 tá? Da VON. Outra coisa da VON esse ano, que eu comprei, tô maravilhada, é a VON Magix. E quando eu comecei a ouvir falar dos primes, eu achei sensacional, nós todos importados, carésimos. Então, quando a VON lançou esse, eu corri pra comprar e realmente ele ajuda muito segurar a make, controlar a oleosidade. Esse já é o meu segundo, eu tô amando, eu indico, tá, meninas? Também, na Make, outra coisa que eu comprei, que eu adorei, que eu usei muito, foi esse pó fixador da Catherine Hill. Ele é translúcido, ele é solto. Essa esponja eu fiz aqui, tá? Ele é solto, ele tem o branco e o beige. Eu encontrei o branco, comprei o branco mesmo. Eu aplico ele com a esponja, assim, em excesso, deixo alguns minutinhos. Depois eu esfumo com um pincel de pó, com um pincel Kabuki, que também eu descobri esse ano e adorei, pincel Kabuki. Esse aqui é o da Sigma. Ele realmente ajuda a segurar a make, a oleosidade e tudo mais, tá? E eu esqueci de pegar, mas eu mostrei pra vocês no interior de comprinhas, o pó de brilho da Boticário, que também é ótimo. Agora, o pó que realmente eu mais usei, mais usei esse ano, que é o que morou na minha bolsa. Foi um pózinho super baratinho. Não dá nem pra ver mais aqui de onde ele é, mas ele é Felicitalux. Olha, gente, não tem, tá acabando. Ele é o número 8, que é uma cor translúcida também, é uma cor que não... Aqui dá pra você ver assim, mas a verdade é que ele não complementa. E ele é um bom pó. Na verdade, dos pós compactos, até agora o que eu melhor me adaptei foi esse. Ele é o número 8. E ele, pra dar retorno durante o dia, pra tirar a oleosidade, eu tenho usado muito esse aqui, que tá acabando, tá? É... Comprei esse ano e esse ano. Outra coisa que eu descobri que eu, esse ano que eu amo, é... Blush. Esse daqui é o Intense, do Boticário. Esse aqui é o número 1. Ele é um rosa queimado sem brilho. E eu descobri que eu amo blush, que eu não vivo sem blush. Esse aqui é um dos que eu mais uso. É... Porque ele deixa uma aparência natural. Então, eu recomendo. Ele é barato, não é caro. E eu amo blush, gente. Foi uma das grandes descobertas desse ano. Não importa, eu tô gostando em pó, em creme, eu ainda não tenho em líquido, tá? É... Rímel. Rímel também foi uma das descobertas sensacionais desse ano. E os que eu mais amei foram os da Maybelline, que eu não conhecia. É... Eu tinha aquele XXL também, dele com minha mãe. E desses mais comuns, o Avon Superchoque, que eu usei e uso muito. É um dos que eu mais gosto. E esse da Maybelline, eu não sei qual é o meu predileto, mas eu acabei usando mais o volume express, porque eu fico morando na minha bolsa. E como eu faço muita make no trabalho, foi que eu acabei usando mais. Eu adoro. Ele é sensacional. Então, meninas, eu vou dar uma pausa, porque... Assim, não vai dar tempo de mostrar tudo, mas a gente volta, que eu vou fazer o segundo vídeo, tá? Beijos.